Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, estamos aqui juntos para mais um estudo da lição da escola sabatina, hoje nosso último dia dessa semana, sexta-feira, sete de maio, e eu sei que Deus vai nos abençoar no dia de hoje com uma mensagem especial. Sabe, queridos, Deus não conhece nenhuma distinção em matéria de nacionalidade, nenhuma distinção de classe social, Ele é o Criador de toda a humanidade, e pela criação todos os seres humanos são membros de uma mesma família, e todos são um pela redenção. Cristo veio demolir o muro da separação, para abrir o compartimento das cortes do templo, permitindo que cada pessoa tivesse acesso a Deus. O seu amor é tão profundo, tão amplo, tão pleno, que chega a todos os lugares. Esse amor, ele tira e rompe com as influências de Satanás e nos coloca nos limites do trono de Deus. Profetas e Reis, página 369 e 370. Nós iremos concluir a lição da escola sabatina dessa semana, da mesma maneira como nós começamos, com o nosso verso para memorizar. O texto mais importante dessa semana, que nos lembra, o texto diz o seguinte, 1 Pedro 2, 9, acompanhem comigo. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, nessa sexta-feira, Deus te convida para viver à altura de um sacerdócio real, viver de maneira santa, como um povo exclusivo de Deus. A grande pergunta é, você aceita esse convite? Você quer viver de maneira real e de maneira exclusiva como um povo santo de Deus? Deus tem um chamado especial para o seu povo, para uma conduta ética, para servir de referência para todo mundo. Você aceita o chamado do Senhor? Amém! Que bom que você tomou sua decisão. Posso orar com você nesse momento? Oremos. Pai querido, eu quero, Senhor, agradecer porque durante toda essa semana podemos estudar a respeito da descendência de Abraão, da aliança do Senhor com o povo de Israel e podemos refletir, bom Deus, de que nessa aliança existe a parte do Senhor, mas também existe a nossa parte. Por favor, bom Deus, nos ajude a cumprir com a nossa parte, que possamos ser um povo obediente e agora no tempo do fim, sermos luz para aqueles que ainda não te conhecem. Abençoe-nos, Senhor, nesse dia, nas atividades que teremos, que a tua bênção e a tua paz esteja com cada um dos amigos que nos ouvem nesse momento. Eu te peço, bom Deus, em nome de Cristo, Cristo Jesus. Amém.